É, aqui é o Miguel. Fala pessoal, eu sou o Manel. Fala pessoal, eu sou o Manel. Fala pessoal, eu sou o Manel. Nós estamos fazendo... Nós estamos continuando a nossa série aqui no Minecraft Port Edition. Fala Miguel. Aham. Um pouco a vida, o Manel. Eu fiquei perdido, eu não faço qualquer série. Vida. Olha você aqui, ó. Viu a flecha passando. Tá no alto. Raul, Raul, tá... Pega, pega... Pedregulho. Para ter pedregulho. Não tem, não. Porque não... Se não vira. Para minerar. Vou pegar ele. Ô rapaz, ele tira a flecha. Vou pegar ele. Já vou, meu filho. Também vou. Eu tenho um vidro. E daí, eu vou aprender o seu vidro? Não. Gostinho, onde é que você está? Ô Manel, me dá aí, meu filho. Não. Olha aqui, Manel, que eu não sei a lei, né? Bom, pessoal, nós estamos terminando a nossa casa. Para nós fazer nossos vídeos aqui. Gente, aí tem pá. Se inscreve no canal, por favor. Nós só temos dois inscritos. Quatro, Red. Dois, né? Você não chegou com a caneta. Não, Manel. Eu vou ter um carro. Eu vou na busca de comida, tá? Não, moço. Não precisa, não. Não tá com o Mobi. Tá, né? Manel, tá minerar, Rafa. Tá vendo aquela cabinha que eu tava fazendo? Quebra aquelas pedras. Ô Manel. Ô Manel, não dá pra degulho? Fazer o chão. Não tem. Tá vendo? Tá vendo aquela cabinha ali, Guilherme? Qual? Então, isso, Pedro. Se eu não pegar ela, que vai sair pedregulho. Vai virar pedregulho. Cadê? Eu não tenho uma ideia. Manel, você tem um pouco de cabo? Cadê? Cadê, Manel? Vem cá, você tem um pouco de cabo. Tem, olha lá. Aqui, Guilherme. Manel. Tem, aqui, ó. Aqui, Miguel. Quebra essa cabinha aqui, Miguel. Quebra um pouco de madeira. Aí. Aqui tem, ó. Foi aqui, ó. Pega a madeira, Guilherme. Agora, Guilherme. Para, Rafa. Tava usando. Não, eu vou cavar o chão, Miguel. Aí nós vamos pular. Não. Me dê agora. Tem que bater. Vai. Bom, pessoal. Esses irmãos, eu vou falar com vocês. Eles não aguentam ficar um minuto sem ligar. Que morreram. É muito saco. E muitos. E você é muito enjoado. E você é muito gay. É, grande gay. Tá certo não, hein? Ô, gente. Esse vídeo. É muito especial. Que vocês já sabem. Falei novo. Esse vídeo não foi aí, não. Não, então vamos fazer a nossa casa. Para nós me levar daqui a pouco. Nós vamos pegar o filho. Não, Mofi. Eu vou cuidar na casa. Eu vou cuidar na casa. Eu vou cuidar na casa. Um de três. Tratado. Eu tenho pedregulho, mano. Faz o chão de madeira, moço. Pega esse pedregulho aí, ó. Me põe no pedro. Não é melhor, não? Não é melhor, não, velho. Pode sair, tá bom? Eu vou comer. Olha só, que eu vou comer. Chocan-book? Uhum. Vamos dar. Eu tô aqui, velho. Hum! Sei todo mundo que está assistindo a Sky estão convidados a assistir a série Marte no canal NETT. Vamos! Vamos! Eu volto! E é o site oficial da Inglaterra do Brasil. Fácil. Fácil. João, João transou sua carreira aos 13 anos. Aos 18 anos estava tocando o fogo. É, eu acho que é ele. É, já tem? Para, é de quebrar o chão. Não, é de quebrar. Este jogo é um terceiro de Rádio Game, patrocinadora da UEFA, Tê o Deus Lí. Veja com a cooperação. Você escolhe por SMS ou Twitter. Conrado. Deixa sua boca mais saudável. Em duas semanas, quem é monstro é capaz de participar de um projeto ambiental. Assistir uma vida de boxe em Cuba. Cruzar o mundo para participar de um programa de TV no Japão. Voltar e ainda fazer isso com a bola. Visterine, cuidado. Donal, deixa sua boca mais saudável em duas semanas. Em que semanas, hein? Solta esse monstro. A barba pode ser tão resistente quanto um fio de cobre. Vai me arrancar. Deu que está apanhando? Você não é mesmo? Não. Ah, sim, Miguel! Vai no tempo, Rafa. E para de mirar a flecha nos outros, me deixa a arma de flecha, Rafa. Me garra. Me garra. Eu arre e flecha. Eu vou sair do mundo. Me dá. Não, me dá. Não, me dá. Mancha demais. Não, mas eu fiquei com o pé. Então, me dá. Para! Então, me dá. Você vai sair do mundo. Me dá. Me dá. Me dá. Seus olhos perguntarem. Não vai me dar, não, pai. Tchau. Tá bem. Esse jogo é o meu vencimento. Eu quero ir do Rio. Não, me dá. Não, sei o que vai vir aí em nós. Não vou tirar ninguém. Eu te conheço. Tchau. Tchau. O patrocinador oficial da UEFA, Tchamuvi. Estamos de bom. Imagens ao vivo. Direto de Malsônia. Estamos no estádio do exército polonês com as imagens do aquecimento do time do Real Madrid e do time do Légia Marçóvia. Daqui a pouquinho, o procedimento da quarta rodada da liga dos campeões da Europa. Um jogo diferente para a gente acompanhar o jogo sem a presença do torcedor entre o Légia Marçóvia e o Real Madrid. Então, o Madrid brigando pela primeira colocação do grupo e esse aí, o Cristiano Ronaldo ficou tristinho na rodada passada da Tchê. Não, 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 não. Conseguiu marcar na goleada por 5 a 1 sobre o próprio Légia Marçóvia em Madrid, mas que voltou a sorrir porque voltou a marcar e bem essa última rodada do Cruelado Espanhol. O que é meu, meu Deus? O Ronaldo atravessava o inferno astral até a semana passada. Ele atravessava. Meu, meu Deus. Os números de gols do português eram os piores em um início de temporada. Você lembra, né? Passou em branco contra o Légia Marçóvia. Vai ouvir daí, Manoel. Vai ouvir daí. Vai, Rafa. Né, já estou com pedagulho. Ô, Rafa, vai pegar a areia. Vai, Rafa, vai pegar a areia. ソ, Rafa, vai pegar a rodada. Vamos lá. Já estou com pedagulho. Olha, Raquel, olha ali, ó O que você tá fazendo, Pé? Eu Vou ouvir daí, gente Aí Ô, Manel Eu tô longe Você chegou de mim e me bateu, eu caí Eu tô longe Eu tava subindo que essa e foi e me bateu Não, ô Tô longe, não Tá saindo de carro Olha, Raquel Olha, Raquel Olha, Raquel Olha, aqui, ó Toma aqui, ó Aqui, ó, tem que pegar a igreja Toma aqui, Manel Manel Eu tô no pedregoio Aqui, ó E aí Eu tô no pedregoio Eu tô no pedregoio E aí O Rafa, o que você está arrumando? Você quer sair do mundo mesmo, né? Não. Você não está ajudando em nada. Olha o monte de pedregões que nós precisamos. O que você está usando? O Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa. Eu tinha te peito sem boca. Nem tudo, você tem que chorar. Para de chorar. Chorar não resolve nada. Chorar só abre todo o pulmão. O que você está chorando, eu estou te perguntando? Mentira, você chorando? Calma a boca, rapaz. Não calma. Eu mandei, eu mandei, eu mandei o Rafa. Por que? Por que você não calma? Está vestido. Por que? Ele me xingou minha mãe porque eu estava com você mesmo. Ele me mandou, ele me mandou. Eu estou louco para ele, ele veio para me matar. Valeu, Rafa, o Rafa? Você está vendo que você é pequeno? Fazer a casa, não está vestido. Você está vendo que você é pequeno? Eu vou pegar o vídeo. Não, não, não. Eu vou pegar o vídeo, só eu. É, tchau. Você parou o vídeo? Para ele. Toma. Mãe, estou cansado. Só porque eu rafo, amor. Não, porque eu já falo. Paro.